O que a gente agora vai aprender com ela, que quando vem aqui passa tanta segurança pra gente, nos ajuda tanto, ela tem tanta sabedoria. Olha, poderia passar horas conversando com esta mulher maravilhosa. E ela vem com um tema que não é nada fácil, que a gente já abordou aqui hoje, inclusive, porque afeta demais a vida não só do casal, mas dos filhos também. A família inteira, na verdade, sofre. A gente vai falar de separação, né? A gente falou hoje de pensão alimentícia, que tem a ver com separação. Então, vamos ver como é que a gente passa por esse momento tão difícil na vida, gente. Quem ensina pra gente é a Meire Camila. Oh, minha linda, Cláudia. Ai, que bom tá aqui. Eu que agradeço demais. Estou feliz, né, gente? Brigadíssima. Vamos, Meire. Pois é. Então, Cláudia, esse é um tema complicado porque, assim, traz muito sofrimento pra todo mundo, né? Eu queria ficar pertinho, né? Eu vou ficar aqui pertinho com você, então. Porque traz muito sofrimento pra todos. Não tem como você passar por um processo de separação, divórcio e tal, sem que afete a família inteira. E não é só o núcleo familiar. É o tio, é a mãe, os familiares, os parentes. Por quê? Porque mexe também nas festas familiares. Então, aquela coisa, às vezes a pessoa não vai estar mais junto, às vezes os amigos tomam partido, você acaba perdendo algumas amizades, mexe na tua vida financeira, mexe inclusive na moradia, tem aquela coisa, alguém vai ter que sair de casa. E os filhos, lógico, também são afetados. Então, é muito natural, gente, que é assim, a gente tem que entender que todo o processo de final de ciclo, ele vai gerar um sofrimento porque houve um apego emocional naquilo. Então, quando eu falo final de ciclo, é assim, todo ciclo termina, Cláudia. Então, se existe nascimento, existe morte. Se existe uma contratação de uma empresa, vai existir uma demissão de um ou outro lado. Se existe um casamento, ele também tem um término, seja com a morte desta pessoa, de um dos cônjuges, ou até uma separação, ou seja, a gente tem que entender que nós somos bons para começar ciclo. A gente adora quando nasce, mas a gente não sabe lidar com a morte. A gente adora fazer uma sociedade, mas a gente não sabe terminar. E a gente adora casar e a gente não sabe separar. Então, o que potencializa os sofrimentos é justamente a falta de maturidade dos pais. Então, o grau de trauma emocional ou de sofrimento que vai afetar a família inteira vai depender muito da maturidade do casal. Então, quanto mais imaturo for o casal, mais sofrimento todos vão ter. Principalmente os filhos, que muitas vezes são usados como arma ou moeda de troca. E como, na verdade, os filhos deveriam ser uma zona neutra. E às vezes, nas separações, o que acontece é que vem junto uma frustração. E quando vem frustração, ela vem ao mesmo tempo a raiva. Porque frustração, ela vai trazer dois sentimentos. A tristeza e a raiva junto. A raiva, ela vem com agressividade. Então, às vezes, o que acontece? Quando vem a separação, você tem a tristeza por tudo aquilo que não vai ser vivido. Quando a gente casa, a gente casa para ficar junto a vida inteira. Porque existe uma romantização também no casamento. A gente quer o conto de fadas. Porque a vida inteira, principalmente as mulheres, elas são ensinadas de que vamos casar e ser felizes para sempre. A hora que você casa e você começa a vida a dois, e depois que vem os filhos, Cláudia, a gente pergunta... Cadê o conto de fadas? Não é conto de fadas. Eu até gosto muito de falar. Porque as pessoas veem a vida do outro e falam... Nossa, eu queria que a minha fosse igual. A vida de todo mundo tem problema. Isso, todo mundo. Todo mundo tem problema. A nossa, a gente tem. É ou não é, Cláudia? Claro, gente. Sabe? Às vezes, a pessoa vê você aqui, está no seu melhor, o homem vê aqui no melhor. Eu falo, ah, essa não tem problema. Nem sabe. Então, é isso. É assim, é você tirar um pouco desse glamour e viver a vida no dia a dia. E, assim, o que eu estava falando mesmo, que eu até perdi o que eu estava falando das crianças. Você falou que a pessoa, ela acha que é um conto de fadas. Isso. E não é. E não está preparada para as dificuldades. Exato. Então, a gente tem essa tendência a trazer essa romantização, né? Sendo que no dia a dia não funciona assim. Então, a gente casa para ficar a vida toda. E quando não, quando você tem um corte disso, você chora os sonhos que não vão ser vividos. Todo investimento que você fez em termos de energia, de dinheiro, de sonhos, você trabalhou por um ideal que não vai acontecer. E aí vem a raiva. A revolta. Você falou o quê? Perdi esse tempo todo na minha vida, investindo em alguma coisa que no final não deu nada. Então, a pessoa fica com raiva da vida. Só que ela joga essa raiva onde? Hoje, no marido, às vezes a mulher joga no marido e o marido joga na esposa. E às vezes joga nos filhos. Exato. Quando a raiva entre os dois acontece, está respingando certamente nos filhos. Sempre, sempre. Eles vão ser a grande vítima. Porque, às vezes, a mulher usa, por exemplo, essa questão emocional. A mulher ataca no emocional. Ela manipula no emocional. E o homem manipula e ataca no financeiro. Então, às vezes, o homem para punir a mulher e ele pune no financeiro. Ele tira o financeiro. E a mulher tira o emocional. Então, são armas que, veja, que são injustas nesse caso, né? Mas por quê? Porque ambos estão insasfeitos. E por falta de autoconhecimento emocional, eles entram numa briga, numa guerra, que não deveria existir porque ela vai destruindo tudo aquilo que foi de bom construído nessa família. Então, aquele trauma que não tem como você superar, assim, você não tem como passar sem um trauma. O que é um trauma, gente? Trauma não é aquela tragédia, não. Trauma é um machucado. Como você bateu uma canela na quina da cama, você faz um trauma na sua perna. É um machucado. E nas emoções, tem também os traumas da vida. Você vai ter um trauma, cada perda que você tem, que foi importante na sua vida, é um trauma. Mas ele supera. O que não dá é para você se apegar ao trauma. A hora que você fica valorizando o sofrimento e falando, olha como eu sou vítima, olha como ele é ruim, olha como esse desgraçado acabou com a minha vida, né? Ou e vice-versa. Você está valorizando o trauma e não está resolvendo a questão. Então, o que é inteligência emocional e qual é a sabedoria que a gente tira de situações como essas, né? Como é que a gente pode ensinar o nosso filho a amadurecer, nós mesmos amadurecermos com situações que são negativas? Em primeiro lugar, trazer para a realidade no tamanho que ele é, sem aumentar e sem diminuir. Então, quando a gente aumenta, é quando a gente aumenta o sofrimento e fica falando para Deus e o mundo, olha só como eu sou vítima. Quando a gente diminui, é aquele tipo de gente que trata a coisa como se fosse um nada e se transveste no seu orgulho ferido e que já quer sair para a balada, quer arrumar um namorado, uma namorada, quer tapar o sol com a peneira, sabe? Fingir que aquele relacionamento é descartável ou pega o outro. Quer dizer, você não faz o luto e vive aquilo como se fosse um nada. Então, essas duas polaridades, elas não são boas. O que é bom e o que traz sabedoria para o Espírito? É você viver o luto. O que é o luto? É você reconhecer tudo aquilo que foi bom naquele casamento, sabe? Porque se você viveu tantos anos com essa pessoa, não é tudo que foi ruim. Tem coisa boa. E mesmo que você tenha sido traído, tal, existiu também uma construção desta traição, tá? É claro que o outro, ele erra no contrato que foi feito, mas se chegou no ponto da separação é porque realmente é a melhor solução, né? Não existe outra forma. Então, a melhor forma de você tirar a sabedoria dessas situações negativas que acontecem é você. Por exemplo, você tem três coisas que você pode fazer. Primeiro lugar é você saber legalmente, você se informar daquela situação que você se encontra. Então, a gente teve aqui o advogado. O advogado que ajudou bastante já. Isso, tirou uma série de dúvidas. E a hora que você esclarece as dúvidas, aquele fantasma, aquele medo, aquele desespero, já vai amenizando. Você fala, nossa, tem solução, existe uma saída e tudo mais. Eu estou protegida, né? Segundo ponto é você ter uma amiga, um amigo, para você poder desabafar. Porque a hora que você tem uma pessoa que está separada do seu problema, ela te ajuda também a pensar, né? A outra questão é você olhar a tua situação como um todo, tá? De uma forma mais neutra. Por isso que aquele exercício que eu sempre falo, né? De você escrever uma cartinha, como se você estivesse contando a sua história para uma outra pessoa, é legal, porque você mesma faz uma avaliação de como está as outras áreas da vida. E como é que você protege teus filhos? Muitas vezes os filhos se sentem culpados porque eles acham que a separação aconteceu por alguma coisa errada que eles fizeram. E aí você tem que chegar para os teus filhos, a comunicação é fantástica nesse ponto, e é o grande ensinamento de qualquer divórcio, qualquer separação. Se você não consegue se comunicar através das palavras, você vai fazer coisa errada. Porque você vai querer se manifestar com raiva, sem conseguir traduzir a sua insegurança, sabe? Então é importante que você ajude você mesma a traduzir toda aquela bagunça que você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você vai sentir desamparo, vai sentir medo, ansiedade, preocupação, angústia, tudo junto e misturado, né? Então é importante que você se ajude a trazer isso em forma de palavras. E ajudar os filhos a fazer isso também. E dizer assim para o filho, olha, quem não está conseguindo conviver, somos eu e seu pai. Nós somos os responsáveis pelo nosso relacionamento. E você está resguardado. Fique tranquilo porque a tua parte você está segura. Então traz segurança. Uma coisa bacana é você trazer rotina. Então mantenha a rotina porque a rotina traz um pouco de segurança também para os seus filhos. Maravilhosa. Né? Olha, Meire Camia no Instagram, no Facebook palestrante Meire Camia. Tem o canal no YouTube Meire Camia também. E inscreva-se lá no site meire.camia.com. Quero finalizar aqui deixando uma mensagem para vocês. Cláudia, a vida inteira nós aprendemos um modelo de vida que é mais ou menos assim. A gente aprende, né? A gente nasce sem nada. E aí a gente vai somando coisas na vida. A gente acha que ter coisas resolve o nosso problema. Então a gente começa a colocar casa, a gente compra carro, a gente compra roupa, a gente vai adquirindo coisas, ser humano é assim, pega lá um terreno, monta uma casa e vai pegando coisa, enfiando coisa dentro da casa, certo? De repente vem uma separação. E nessa separação a gente vai deixando o nosso carro, as nossas viagens, os nossos sonhos. Parece que a vida vai tirando tudo da gente. E a gente se vê no desespero, onde a gente fala assim, nossa, tudo aquilo que eu construí, tudo isso foi destruído, não tem mais nada. Agora, qual é a grandeza da vida? A grandeza é quando a gente, mesmo dentro do nada, a gente vê que nós temos a compaixão. E essa compaixão por amor aos meus filhos, para que eles sofram menos, a gente supera a nossa dificuldade e ainda sai amor de dentro de mim. Mesmo quando eu vejo que dentro de mim eu não tenho nada, eu ainda consigo encontrar dentro de mim a esperança, essa esperança vai me mostrar que eu ainda, por pior que seja a minha situação hoje, eu ainda consigo ter uma esperança nesse futuro. E mesmo que eu veja que dentro de mim, ou na minha vida foi me tirado tudo, eu ainda tenha a sabedoria para enxergar os grandes ensinamentos da vida. Então, minhas queridas amigas e meus amigos, entenda que mesmo que a vida esteja te tirando tudo de mais valioso nesse momento, você ainda tem coisa boa que vai sair aí de dentro de você. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Beijo grande e até amanhã. Tchau, gente! Beijo grande e até amanhã. Beijo grande e até amanhã. Beijo grande e até amanhã.